Em uma situação de risco, como quando uma pessoa se engasga ou sofre um mal súbito, você sabe como reagir? Os primeiros socorros são tão importantes que até no ano passado, a presidência sancionou a lei que tornou obrigatória a capacitação de noções básicas de primeiros socorros dos professores e funcionários de escolas. O Ministério da Saúde também diz que os acidentes domésticos, por exemplo, está entre as principais causas de morte de crianças entre 1 e 9 anos de idade. Para falar sobre o assunto, é que foi promovido neste sábado em Tubarão uma aula de capacitação, necessidade que vem de encontro com a realidade nas escolas e ambientes de trabalho. Porque nós podemos estar atuando dentro de casa, então um filho passou mal, um filho engasgou de não se desesperar, de saber atuar naquela situação que um segundo é primordial. Então é de extrema importância que a população tenha esse conhecimento, que muitas pessoas infelizmente não têm. Algumas noções simples de primeiros socorros são importantes, como em casos de torções. O procedimento padrão é manter a região afetada erguida, aplicar gelo e não forçar a articulação. Em situação de queimaduras, o ideal é lavar a área com água corrente limpa, para proteger. Pode-se utilizar um pano e tecido limpo. Em situação de hemorragia nasal, faça a pessoa se sentar com a cabeça inclinada para a frente. Peça para ela respirar pela boca. Isso evita que o sangue seja engolido.